Obrigada Sr. Presidente. Eu acho que quase 10 anos depois da crise financeira é a altura de começarmos a parar de dourar a pílula, porque as discussões que aqui tivemos e o Sr. Comissário procurou justificar o injustificável, mas a verdade é que a especulação financeira continua praticamente inalterada, não houve grandes alterações ao fim de 10 anos. O Sr. Comissário fala de 50 milhões de instrumentos financeiros e que tudo isto é muito complexo, pois com certeza que é, por isso é que é preciso regular. Há dois pesos e duas medidas, não houve nenhum problema, toda a pressa do mundo para castigar os cidadãos que nenhuma culpa tiveram sobre a crise financeira. Em relação aos mercados financeiros adiamos, adiamos, deixamos as alterações de mercado inalteradas, o volume de mercado inalterado, isenções para outros instrumentos são 50 milhões, com certeza que são, é preciso regulá-los. Os mercados financeiros tomaram conta da nossa política e da nossa democracia, portanto não precisamos de mais desculpas para continuar a mostrar aos cidadãos que eles têm toda a razão em não confiar no projeto europeu, porque de facto precisamos de recuperar a democracia e a política. Obrigada.